Salve Murilo, ILT, é o Vitão do Savoy Oi quantas vezes na quebrada fui tirado pela gata por não ter uma motocar Agora a vida tá mudada, lancei um foguete da NASA, quero ver vim me tirar Tava escasso, o meu put furado hoje troca as marcha E uma BMW, 1.200 cilindrada, avião na garupa eu vou sem capacete Adento com os puxa conduzindo o foguete, uma pausa na praça pra fumar o do verde E o pit do Murilo e ILT me deixam crazy, e ela se arrepende pra nós te acertar Louca pra você adentro ela me chama de musão, se pra lá tá pensando que eu sou o Neymar Quer pensão milionária pra viver na condição, se pra lá tá pensando que eu sou o Neymar Quer pensão milionária? Ao proceder dessa novinha, deu fuga na mãe dela pra subir no garupão E partiu pro baile da tira, pra dar uma fatiada, pique de copão na mão Ao proceder dessa novinha, deu fuga na mãe dela pra subir no garupão Me partiu pro baile da tira, pra dar uma fatiada, pique de copão na mão Pra dar uma fatiada, pique de copão na mão Pra dar uma fatiada Pique de copão na mão Pique de copão na mão Amorilha e L.T. Vitão do Savoy Pera Vizão Pera Vizão Pera Vizão Pique de copão na mão Pique de copão na mão Amorilha e L.T. Vitão do Savoy Pera Vizão